Olá pessoal, isto é Formados no Clube. O último update tinha sido no dia 17 de Agosto de 2019. Encontramos-nos no dia 5 de Outubro de 2019. Vamos fazer aqui um jogo contra o Benfica no Estádio da Luz. O Benfica vai se apresentar em 4-2-3-1 e eu em 4-3-2-1. Depois já paro o jogo. Vamos ver como é que isto vai correr. Espero que venha para a minha parte. No guarda-reço o Rui Patricio está lesionado. Tenho que jogar com o Pedro Silva. Vamos ver como é que vai correr. Para já estou a atacar aqui. Um bom remato de Geraldo para fora. Agora já optei por jogar aqui com as minhas trutas quase todas. Com um tridente atacante ali do Geraldo Gelson e Pedro Marques. Embora o Gelson seja também opção para a ponta de lança neste jogo, decidi usá-lo também ali a avançar de sombra já que ele estava completamente habituado ali à posição de média atacante. Para já marquei o primeiro golo por intermédio Marques. Boa jogada da minha equipa. O Benfica ainda não conseguiu rematar à baliza. Por acaso foi o Gelson até que fez a assistência para o Pedro Marques. O que é que vai sair daqui? Espero que perigoso o Pedro Silva. A grande defesa. Atenção. Isto continua muito rápido parece-me. É difícil às vezes acompanhar aqui as jogadas. Estão mais difíceis. Mais fácil aliás de ver. Geraldo a perder. Novamente a recuperar. Passar por a Gelson. Muito perigoso. Não me deu o golo mas poderia ter dado. Mais uma incursão aqui para o lado esquerdo. Agora a bola entrar em zonas anteriores. Uma roda por dentro. Exatamente. Com a jogada. Novamente por dentro. Há espaço ali. 2, 3 jogadores completamente sozinhos. Vai e faz o golo. Colasso o Gelson. Está lá dentro aos 20 minutos. 20 minutos 2 a 0. Vamos ver se nos aguentamos na liderança do marcador até o final do jogo. Era uma boa. Era um bom avanço para renovarmos novamente o título de campeão. Para o Gelson. Sofrimos o 2 a 1. Isto não vai ser nada fácil. Estou a ver. Empatámos um jogo. Contra o Braga. Se a memória não me falha. É o único impacto. O resto era toda vitórias. Esperava manter-me apenas com um empate e zero derrotas para já. Voltamos ali a aumentar a vantagem. 3 a 1. Novamente pelo intermédio do Marques. Mais um canto para o Benfica. Forrafo ali a passar por toda a gente e mais alguma. Grande defesa do meu guarda-redes. Mais um canto. Mais um canto. Não deu nada. Mesmo assim tive aqui um calafrio na barriga porque pareceu-me que a bola ia em direção à baliza. Não deu nada. Menos mal. Bom. Esta disco está equilibrada. Mas se não neste jogo estamos até a ter alguma supremacia. No que diz respeito à sorte, digamos. Bom, o José Martins agora está ali meio... Não era nada isto que eu queria. Apenas enganei aqui a clicar. Agora eu queria ir aqui. Queria ir aqui às palestras. Ver como é que isto está. Está tudo motivado. Não sei se já recuperou. Ou se tenho mesmo que o substituir. Sou pena de aumentar aqui o risco de lesão. Vou visualizar de novo. Ele não me parece. Estamos nos 40 minutos. Vou deixar ir até o intervalo. E ver como é que ele está na segunda parte. Para ver se tenho que o substituir ou não. Fecha, 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 fecha. Isso. Está dois contra dois. Não pode. Dois contra dois nunca pode deixar. Ai. Novamente oposto. Acho que foi oposto. Tivemos aqui alguma sorte novamente. Este tema ainda não está totalmente entrusado. Eu ainda estou aqui com algumas dificuldades. Esperava menos dificuldades do que estou a ter neste jogo. Assumo. Visto que este mesmo sistema. No meu outro save. Que alguns de vocês devem conhecer. Está a fazer. Está a dar-me consistência e estabilidade. Fenomenal mesmo. E não é isso que está a acontecer aqui. Nesta. Vamos fazer o quarto. Vamos fazer o quarto. Porque com três dois agora ia fazer com que o Benfica se transcendesse um pouquinho e viesse para cima de mim ainda com mais força. Vamos trocar a bola. Vamos trocar a bola. Isso mesmo. Alguma sorte agora a bola. O Benfica deixa-se ir a bola. No entanto. O José Martins está um pouquinho. Está a se aguentar um pouquinho melhor. Está a se aguentar um pouquinho melhor. Não vou para já. Roda por dentro. É jogado. É jogado meninos. Está lá. Está. Está. Isso. Espetáculo. Bonita jogada. Tenho-vos a dizer. Foi muito. Uma jogada zaça. Como é que nos são outra vez? Isso. Geraldes. Magia. Já está. Já. A equipa já está toda desposicionada. Pareciam umas batatas. Umas baratas tontas ali. Mas não conseguimos aproveitar. Isso. Bom desarmo do Bruno Paz. Por ali o corpo à frente do adversário. Isso. Mais. Mais. Para este lado. Bom. Bem jogado. Arruma-lhe agora. Ederson foi fácil. 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 Foi demasiado fácil. Muitas jogadas de perigo agora. O jogo está meio partido. O Benfica deve estar muito atacante. Provavelmente. Aqui a formação. Por acaso até nem está muito, muito, muito atacante. Mas. Neste. Nesta altura tem havido muitas. Muitas jogadas de perigo. O que não se está a passar agora. Fiz o meu guarda-redes ali na sequência de um livro do Grimaldo. Conseguimos aguentar bem. Aliás o meu guarda-redes conseguiu aguentá-lo bem ali. Agora. Penalty. E pronto. Já. Faltavam os penaltis. Estes penaltis só são bons quando são a nosso favor. Quando são contra nós em uma azia. Incrível. Anda Pedro Silva. Anda Pedro Silva. Ainda não acertou no lado. 3-2. Estamos demasiado permissivos na defesa. E isto cheira-me que não vai ficar por aqui quanto a golos. Espero conseguir marcar mais que o Benfica. Já ouçam não meter ali a quinta velocidade. Tiro ao meco. Finalmente aqui um tiro ao meco. 70 minutos. Vou tirar aqui o Gilson Martins. E meter o Mateus Pereira. Sim. O Mateus Pereira vai me dar muito mais segurança. Do que o Jovano Cabral que só tem 11 ali de passe. Mais substituições. Para já nada. Vamos lá. Vamos lá para os últimos 20 minutos. De mais um derby. Mais um derby da liga nós. Sem medo. Faz. Era só. Era só meter ali o pezinho a bola. Enfiar dentro da baliza. Mateus Pereira. Boa substituição. Foi espetacular. Tenho a dizer. Pronto. Agora não tenho muito mais. Para onde. Não tenho muito mais opções. Aliás. Tenho opções. Mas. Mateus Pereira. Tenho sempre aqui a hipótese. Meter o Bernardo Sousa. Lá na frente. E. 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 Vamos meter aqui o Daniel Bragancio. Não é Pedro Ferreira, talvez. Um pouquinho mais de ajuda ali na defesa. Meio campo neste caso, mas se meio campo for permissivo, quem sofre ali é a defesa. Um canto a favor do Benfica. Pedro Silva ao sair da baliza, a conseguir agarrar a bola, muito bem. Faltam 5 minutos, vamos ver se nos aguentamos até o final do jogo. Sem sofrer mais nada e de preferência marcar mais um para estarmos um pouquinho mais aliviadinhos. Bem, exatamente. Temos superioridade ali no meio campo, se vocês repararem, agora estão aqui. 5 jogadores contra 2 do Benfica. O Benfica está muito atacante, agora deve estar em 4-2-4. Daí este espaço todo. Faz o golo, faz o golo. Quase, quase, quase. Já agora vou confirmar se estão aqui, exatamente. Quando normalmente ali, 2 para tantos no meio campo, normalmente eles têm 4-2-4. O 4-2-4 é perigosíssimo, se me conseguirem reparar a bola e ser rápido para o ataque. Se eu conseguir circular a bola, normalmente chego, vou chegar facilmente ali na zona de finalização. No último terço, vou entrar bastante fácil, porque basicamente estão a defender com 6. Partem a equipa normalmente em 6-4, digamos. 6 a defender e 4 a atacar praticamente. O que faz com que eu esteja praticamente de 1 para 1. Tanto de um lado como do outro, digamos. Aqui, bom corte ali, bom carrinho do meu jogador. Ainda sobra para o Benfica. Já tiravas a bolinha daí, até porque estamos em períodos de compensação e... Mais um carrinho perigosíssimo do meu jogador. Não me deu em nada. Por já estamos ali com 11 arrematos na baliza. Meus e 7 do Benfica. Mete gelo, Marques. Pode sair agora. Exatamente, foi metido. Não, este passe não, não. Vai dar vermelho para um jogo do Benfica? Não. É que nem sequeres cartão do meu. Uma jogada perigosa destas não dá cartão. Enfim. E esta reacção à perda de bola é que é fundamental. Não nos deixarmos surpreender. Cá está a bola direta na frente. Pá, acho que consigo cruzar. Mete gelo agora. Mete gelo. Pá, por dentro. É perigoso. Franco-Sérvia. E esse medo. Grande corte. A mostrar ali. A mostrar os dentes, digamos. A mostrar os dentes, mostrou tudo. E vai Sousa ali. E agora vamos sair nós ali num contra-ataque. Mas... Um mau passe, digamos. Para não dizer uma coisa mais feia. Um autêntico... Uma autêntica burrice, digamos. Uma falha naquele passe incrível. 3-2. Safamo-nos. O Pedro Marcos melhor em campo. Eu não estou satisfeito. Porque isto foi um... Foi um desassossego este jogo. Mais uma vez. Finalizar em contra. O que ganhamos aqui? Estas notícias não interessam nada. Tudo bem. Vamos aqui mostrar agora o... O calendário. Como é que foi? Ah, antes disso. Tenho aqui um golo para vos mostrar. Jogo contra o Estoril Praia. Eu joguei aqui. Isto é uma nova apetada de passando. O 4-1-4-1. Apenas mudei aqui algumas... Algumas posições. Andei a experimentar. Por acaso até correu bem. Mas eu vou-vos mostrar o golo que eu sofri. Contra o Estoril. Isto é digno de ser mostrado. E não pode ficar aqui... Perdido nos arquivos aqui... Nos arquivos do Football Manager. Isto tem que ser... Tem que ser registrado em vídeo. Porque isto foi o golo mais estúpido. Eu já sofri bastantes golos estúpidos. Acho que o que eu me lembro é... Foi da coisa mais absurda que eu já vi. Foi da coisa mais absurda que eu já vi. Espero bem que isto não demore assim. Tanto... Isto foi... Épico. Foi completamente épico. Até posso ficar assim. Até vos vou mostrar desta forma. Olhem só. O Patrício tem a bola nos pés. Olhem só o que é que ele vai fazer. Oi. Oi. Golo. Alto golo. Doce medo. Espetacular. Eu vou mostrar... Vou aqui mostrar outra vez. Vou mostrar outra vez. Mas isto está aqui muito para a frente. A bola provavelmente vai lá para a frente. O Patrício vai até... Ah pronto. O Patrício recebe a bola. Oh. Oi. Espetacular. Nunca vi um golo assim. Como eu já disse. Já vi alguns golos absurdos. Mas isto é... É absurdo ou... Suponencial. Isto é o quadrado, o cubo, a nona. Enfim. Não tem... Não tem lógica nenhuma. Ok. Resultados. Já tinha mostrado. O último jogo que eu mostrei foi o 3-2 contra o Porto. Depois ganhei aqui dois jogos para a Liga-Nós. 3-1, 3-0. Depois empatei aqui contra o Braga. Este jogo contra o Braga... Enfim. Foi um pouquinho. Nesta altura andei ali em 4... Não estava em 4-1, 4-1. Foi depois deste jogo que eu... Fiz ali algumas alterações. Perdemos um primeiro jogo da época. Na Champions contra o... Contra o Internacional em Milano. Contra o Inter de Milão. Epa. Isto tudo devíamos ter ganhos de jogo fácil e acabámos por perder. Para mais estivemos ali a jogar... Muito tempo com... Com mais um. Não conseguimos finalizar mais uma vez. Penso que tem a ver com o Tatic. Andamos de estar totalmente carregado. Estou de fazer os possíveis para carregar. Para que as barras enchem o mais rápido possível. Depois tivemos aqui 3-1. O tal jogo em que sofremos aquele autogol incrível. O Patricio basicamente chutou contra o Semido. E a bola foi para a nossa baliza. Depois ganhamos aqui 6-1. O Desportivo das Aves também. Foi... Foi um jogo relativamente fácil. Embora... Foi. Tivemos 14 remates na baliza. Depois na Liga dos Campeões ganhamos aqui também 1-0. Trouxe, Turno, Grazi. Também foi um jogo... Acho que tivemos bem. Também merecemos ganhar. E então este 3-2 obtive ao Benfica. Isso faz com que na Liga dos Campeões... Nós tenhamos... Nós tenhamos... Vamos ver aqui... Tenhamos 19 pontos. 21 golos marcados. 7 sofridos em 7 jogos. 6 vitórias e 1 empate contra o Braga. Já levamos ali uns quantos pontos. Mas o Porto ainda pode ganhar este jogo. E ficar ali só com 3 pontos de diferença para nós. Estatísticas individuais. Contratos não. Estatísticas individuais. Competeções. Global. Ok. Golos. Pedro Marques. 8 golos em 8 jogos. José Martins. 3 golos em 3 jogos. Depois estão aqui 3 jogadores com 2 golos cada. Mateus Pereira, Francisco Geraldes e Yuri Medeiros. No que diz respeito a assistências. Mateus Pereira tem 3 em 5 jogos. Depois estão aqui 5 jogadores com 2 assistências cada. Bernardo Souza, Pedro Marques, Pedro Mendes e Yuri Medeiros. Ao menos do jogo. 4 vezes Pedro Marques. 2 vezes Rubens Semedo. Muito bom. Classificação média. Aqui vários jogadores com 2 jogadores com 8.10. O Richiuli e Yuri Medeiros. Depois aqui consegue-se o Rubens Semedo. Aqui também com umas pontuações bastante engraçadas. Rubens Semedo. Daniel Gabargança. Mateus Pereira. Pedro Marques. João Cabral. Bernardo Souza. Tudo ali com boas. O próprio Jalson Martins. Pedro Bem. E mesmo a Valdeira. Também ali com pontuações bastante aceitáveis. Tudo ali acima de 7. Praticamente só o Pedro Silva que fez agora um jogo. E está ali abaixo. O Elvis Valdeira tem a ver com a moral dele. A moral dele não está melhor. Estou a tentar reporá-lo para a equipa. Não sei se vou conseguir ou não. Mas estou aqui a tentar. O vídeo fica por aqui. Se tiverem algum pedido. Alguma sugestão. Algum comentário queiram na caixa de interação. Na caixa dos comentários. Não se cuiam mais uma vez de escrever. Seja lá o que for. Seja mau. Seja bom. E eu voltarei. See you later.